Música Na tela do VQV, conectado com você, cerimônia de posse, bienio 2021-2023 do Conselho Municipal de Política Cultural do município Alde Freitas. É a continuidade da democratização da cultura do município? Com certeza, esse é um município que a sua política cultural vem sendo democratizada através do Conselho Municipal, um conselho que é deliberativo, não é só para consultar, é um conselho que decide a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura. Então, esse município em relação à cultura é democratização e tem todos os instrumentos da política de cultura. Nós temos aqui o Conselho, o Fundo Municipal de Cultura e agora votamos uma lei que é a lei do sistema de cultura. Então, é mais um avanço e com certeza esses novos conselheiros e novas conselheiras vão estar dando continuidade a um trabalho que a sociedade civil já se apoderou, que é a continuidade da política de cultura no município que é sempre exercida através do Conselho, onde tem representação da sociedade civil e do poder público. A gestão da prefeita Moema Gramacho, desde 2008, quando ela era gestora, que implantou aqui o Conselho Municipal de Cultura. E com certeza é uma das políticas que ficará para sempre partilhada entre o poder público e a sociedade civil. Então, esse momento aqui é importante, só fortalece e reconhece a importância da democratização da cultura em nosso município. Presidente do Poder Legislativo do Municipal de Freitas, vereadora Nade Brito. Vereadora, o município é pioneiro no Conselho de Políticas Culturais? Olha, a representação do Estado da Bahia, através da sua Secretaria de Cultura, afirmou que nós somos um dos poucos municípios do Estado da Bahia que tem todos os três instrumentos necessários para a democratização da cultura, que é o Conselho, o Fundo e o Sistema Municipal de Cultura. Então, se há um reconhecimento do governo do Estado, é porque nós estamos à frente e somos um dos pioneiros nessa democratização. Na tela do VQV, Presidente do Legislativo, Nade Brito. Obrigado, vereadora. Obrigado sempre você pelo seu belo trabalho que vem sendo feito nesse município. Com certeza, senhora, você só tem a crescer quando leva a verdade através das representações tanto da sociedade civil como das representações do poder público para a nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto